Opa! É hoje, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Quero ver! Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga pras quartas de final tá a 90 minutos de distância dessas duas equipes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Olha aí o time da Espanha. Tem o Nice Mon no gol. Gavi está escalado com o Busquets pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Apinta o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa. Bora, Vilani. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Laporte. Joga sério. Tira dali. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Passa de passagem. Defende, Simon. E recuperou no ataque. Por cima. Que bola. Para fora. Pegou de primeira de voleio. Sem... Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Pedri. Pedri. Pedri com ela. Boa bola enfiada. Que chance para desempatar. Batida. Bloqueada. Preferiu bater curto por ali. Bola alçada. No miolo. Quero ver. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Boa defesa. Não deixa entrar. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Recebe Pedri. Vai bem na marcação para bloquear. Vem bola enfiada. Quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Parece jogador de Totó, de Pebolim. Parado na área, Caioba. Exatamente, Vilani. Estava lá só assistindo o jogo. E ainda em impedimento. Faltou a tensão. Olha que bola enfiada. Gol! É o primeiro do jogo. Tá um a zero a rede balança. A finalização veio no canto que tava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. A Espanha correndo atrás pra tentar o empate. Tá perdendo. Bola rolando de novo. O jogo tá parado. A bola é da Espanha. Tem falta. Zagueirão sem pai nem mãe. Defende e não deixa passar. E que defesa importante, Vilani. Se entra, empatava. E o adversário podia embalar atrás de uma virada. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Posse de bola retomada. Tá com Dani Olmo. Tá com Jordi Alba. Retoma a marcação. Bem na bola. Ele vem carregando o ataque. Jordi Alba. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. Bola pra defesa. Parou, parou. Não teve vantagem. Arbitragem volta ao lance original e dá falta. Corta o cruzamento. Manda pra longe. E agora, quero ver. Gol. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Olha só. A ponta tá aberta. A Espanha pode avançar ali. Chega bem. Desarme limpo na área. Deu boa bola, bola boa pra correr. Marco Asensio. Busquets. Tem vantagem. Segue com a Espanha. Recebe Gavi. Errou o passe. Deu de presente. Dá pra sair o contra-ataque. Lançamento pelo alto. Perigoso. De goleio pro gol. Ficou fácil para o goleiro. Tava na cara do gol. Que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Vilani. Vai tomar um puxão de orelha do técnico depois. O escanteio sobra fácil pro goleiro sem perigo. Dani Olmo. Esse é Gavi. Desarmado no lance. Vai conduzindo com a bola no pé. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Falta. E é pra Espanha. Gavi. Toca mal. Dá de bandeja. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Marco Asensio. Vai avançando bem. Ele viu, ele deu. É pênalti. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei não. Achei que cabia o cartão. Mas acertou no pênalti. Pra mim a falta foi muito clara. Pênalti. Grande chance pra ampliar. Pega o pênalti. Daí. O apito final. Final do primeiro tempo tem toda a segunda etapa por vir. Começa a segunda etapa. A Espanha tem 45 minutos pra reagir. Tá perdendo por um gol. Segue com a bola no ataque. Vem pra fechar o chute. A bola muda de lado. Ignorou a marcação. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Busquets deixou passar. Defende Simon. Gavi. Marco Asensio. Foi pra Dani Olmo. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Recebe Gavi. Vem gente com ele. Vem gente com ele. Quase cai na dividida. Se mantém em pé. Fortaleza. Carimba a defesa. Vem o ataque ganhando o campo. Mas Raui. Pegou embaixo demais. Não causou perigo. É tiro de meta. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Bola com o Fernando Torres. Bola com o Fernando Torres. Nenhuma dúvida, é só tiro de meta Eles recuperam a bola na defesa, na moral Vão encaixando contra-ataque Recebe Pedri Vai descendo, ganha campo Que chance, vai empatar Perdeu Que chance, Caio Era a bola do empate, Vilani Não pode perder uma oportunidade dessas Vai fazer falta Posse retomada É da Espanha O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Intercepta na área o passe Por um gol Ficou na marcação Eles vão ganhando e seguem no ataque Mexe, mexe no atacado Três alterações de uma vez Bateu Vem o escanteio na área Corta bem o cruzamento Arrepia dali Aparece a defesa Corta o passe Vai tentar armar o contra-ataque E olha o contra-ataque Tem espaço pra jogar Defesa bagunçada Fica sem ela a Espanha Mandou por cima Quero ver Ai, 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 ai Subiu a bandeira O Caiova Que azar, Vilani Tava muito pouco à frente Sangue novo na Espanha à vista Ele vai ganhando o méxico Vai ganhando o campo Vem o escanteio Mais um gol Líquido o jogo Escanteio batido curto Arrisca pro gol E o goleiro pega Fica com ela Chama de meu bem Pedri Álvaro Morata Roubada limpa Pra ficar com ela Sem falta Quarenta minutos da segunda etapa Placar apertado Bola com o Fernando Torres Sem chance pro marcador Ele vai embora Valeu a pressão Intercepta no ataque Ele desce pro ataque na moral Desarva bem Sem falta na área Vem a bola batida Pegou o goleiro Tem jogo ainda Caio Jogou fora A chance de matar o jogo Tá tudo aberto Descanteio cobrado Direto nas mãos do goleiro Fim de papo por aqui Pra comemorar a sobrevivência no mata-mata Souberam usar melhor os espaços E aproveitar as oportunidades Resultado importante Num mata-mata Com jogo único É assim Vence quem tá melhor no dia Achei que ele fez um bom jogo Caio Cumpriu o que se espera dele E você? A gente tem que elogiar a atuação De quem marca o gol da vitória Vilani Ele foi decisivo Cumpriu o que ele fez um bom jogo Cumpriu o que ele fez um bom jogo Cumpriu o que ele fez um bom jogo